Salve! Salve, baseado pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e não, esse vídeo não é um vídeo repetido. Eu sei que alguns dias atrás saiu um vídeo abrindo todas as caixas da história do CSGO e hoje eu estou fazendo a parte 2 desse vídeo que é abrindo outras caixas da história do CSGO novamente. Então se você gosta de ver eu abrindo caixas dentro da Valve, já deixa aquele likezão naquele jeitão porque, mano, é caro e normalmente dá merda. Muita merda. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no CSGO.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no CSGO.net é um ticket pra você participar desse sorteio incrível e insumo. Então todas essas caixas. Vou comprar tudo isso. Vai dar mais ou menos R$1.700. Eu vou ter que colocar mais dinheiro na Steam. Mas vai ser por um bem maior, né? Pronto, clã. Comprei todas as caixas. Começou, velho. Eu já vou diretão. Acabou o ad. Se você gosta desse conteúdo de abrindo caixa aqui na Valve, deixa o like aí no YouTube e comenta. Please. E vem pra Twitch. Twitch.tv.br.saulives todos os dias. Começando pela caixa do Coice. Caixa do Coice. Caixa, arma da Operação Correnteza. Paulo, os itens que vierem também serão nossos? Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos lá. Todos os itens que vierem, que não seja raridade vermelha ou dourada, é de vocês. Porque ontem a gente entrou numa discussão de se... Eu falei que só era faca ou luva, mas se a Fire Serpent viesse, seria do chat ou não. Aí eu falei, não. Pelo amor de Deus, é chat. A Fire Serpent é minha. Vermelho e dourado é meu. Tá bom? Tá bom, tá bom. Ó, tudo de vocês até agora. Vai ser uma skin pra cada comentário? Não, não, não. Vai ser tudo pra uma pessoa só. É agora... 350 reais a Glock custa, né? Opa, mais uma AWP dessa daqui. Na caixa da Operação Presa Quebrada. Segunda caixa Prismática, bora. Guys, todo mundo aí tá participando do sorteio? Ó, na caixa, na segunda coleção da Prismática, veio essa CZ aqui. Exclamação Telegram aí no chat pra quem quiser entrar no Telegram do Sauleira. De graça, tá? Grupo grátis. Ó, na caixa CS20 veio a Tech9. Agora aqui no pacote da P250 X-Ray. Muitas pessoas nem sabiam que essa caixa existia. Viu pela primeira... Ó. Essa caixa só vem essa P250, tá? É uma caixa inútil. Não tem chance de vir coisa... Na caixa teia fragmentada veio o Negev ou o M249, não sei. Caixa do Aperto. Mano, vocês sabiam que abrir caixa na Valve lá na França é diferenciado? Só que você tem que tá na França. Eu vou para a França. Vocês... Só que eu vou ter que criar outro Steam. Vou ter que criar outro Steam. Vocês querem que eu crie um Steam lá na França? Mude a porra toda. Tipo, vou numa lan house, sei lá. Dou meus pulos. Para gravar um vídeo abrindo caixa na França. No jeito que eles abrem lá, velho. A França proibiu um jogo de fazer isso daqui. Clicar, ó. A caixa da Operação Hidra. Eu não sei o que vai vir. Eu tô pagando R$12,69 por um item que eu não sei o que vem dentro dela. A França proibiu isso. Só que aí, eles lançaram isso aqui. Paulo, não é assim. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você paga pela caixa o valor de uma chave. E vem essa skin aqui. Pô, essa P250, nada a ver. Depois que você abre isso, você abre uma caixa. Porque você já sabe o que veio. Pra você abrir outra, você tem que pagar pela caixa que você já abriu. Então, tipo, é como se você estivesse aceitando aquele item que você já abriu. Então, é como se eu estivesse pagando por essa caixa Hidra aqui só depois que eu clicar. Tipo, cliquei. Vamos ver o item. Veio uma. USP. Uma USP Planta Arquitetônica Field Tested. Está de track. Aí, eu falo assim. Tá, eu quero abrir outra. Aí, a Valve fala. Opa, opa, opa. Pra você abrir outra, você tem que pagar pela USP Planta Arquitetônica que você já ganhou. Entendeu? Mas vamos ver quanto que vale essa USP aqui. R$72,00. E, como prometido, vai para alguém que comentar e deixar o like nesse vídeo. Todas essas skins que a gente ganhou até agora é de alguém aí que comentou. Resumidamente, ele tem que pagar de qualquer jeito. Exato. Só que é meio que a Valve driblou essa burocracia de que não pode loot box. Porque você está adquirindo uma caixa onde dentro dessa caixa só vem uma P250, que você sabe que vai ganhar a P250, aquela P250. E aí, depois você começa a abrir caixa, só que ao invés de você pagar antes de abrir, você paga depois de abrir. Para você abrir outra, você tem que pagar a que você ganhou anteriormente. Então, fica elas por elas. É a mesma coisa. E a animação parece... Parece que a animação lá na França é diferente também. Eu quero ver. Eu vou numa lanhouse lá na França para ver qual que é da... Eu vou numa lanhouse lá. Vou criar uma conta lá na França para ver como que... Pega o revolvão. Caralho, bonito esse revólver, tá? Porra, vem uma Falkion. Falkion! A Famas é bonitinha, pelo menos. Aí. Factory, caralho, bonita, tá? Bonita, tá? Saulo, abre mais caixa na Valve. É muito legal ver tu ripando. Só vem pistola. Isso daqui é tipo as festas que o gamer gosta de ir. Factory New vale um dinheirinho. Cem fucking reais. Aqui vai vir a faca! A Desert Eagle. Float 0.009 stat pênis. Mano, bonita essa Galil, viu? Ela é brilhante pra caralho. Porra, vai tomar no cu. Três caixas. Três MP7. Vai! Saulo, mete essas três MP7 no contrato. Só se todo mundo do chat falar sim. Sim, 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 sim. O chat que quis arriscar. Essa daqui eu não vou colocar, não. Essa daqui pode vir umas skins legais. Vou colocar essa daqui também. 40% de chance de vir em alguma skin. Ok. Vou colocar essa daqui que é feia. Essa daqui que é feia. Vamos lá, velho. Existe um mundo de vir em uma USP água escura, uma M4 água escura, ou uma Glock tatuagem de dragão. Três, dois, um, foi. Nossa, nem a animação fez. A Valve tá quebrada mesmo. Veio esse lixo. Tá bom, mano. Ó, vou mostrar aqui pra vocês as principais skins que o vencedor vai levar. As principais skins são essa USP inoxidável, muito bonita. Essa M4 sangue de tigre, bonita também. Essa Galil, legal. Essa 5-7 que eu achei muito show de bola. Essa USP planta arquitetônica, stat track, muito show também. Tem todas essas outras skins, né? Tipo, a partir dessa, ó. É tudo isso daqui. Podia ter sido melhor, né? Podia ter sido melhor se o chat não tivesse mandado eu fazer aquela merda. O chat mandou, eu fiz. O chat mandou, eu fiz. É isso, guys. Quem quiser depositar aí no csgo.net, que é onde eu recomendo que vocês ganhem skins de CSGO, usa o cupom SORT que você ganha 40% de bônus no seu depósito, tá? 40% de bônus no seu depósito. Qualquer valor, 500 dólares, vai ter 40%. O sorteio mensal do mês de fevereiro conta com 5 facas e uma... Um detalhe, né? 5 facas, mas um mero detalhe que é uma Alp Dragon Lore. Mero detalhe. Acho que você prefere ganhar uma faca do que a Alp Dragon Lore. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta, que hoje nós fomos novamente baixado pela Valve. Tchau, 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 tchau.